com os filhos Samile e Breno, família linda. Vitorinha é lá de Marcos Moura, em Santa Rita, e assiste Real Oficial com você e prova, olha só. E hoje é dia de festa para uma pessoa que é puro amor, Matheus Silomar. O jornalista que tem espírito leve e como lema de vida, alegria, é um querido por todos. E a gente deseja um dia cheinho de sorrisos e bons momentos. Feliz aniversário, Matheus! Você também quer aparecer aqui no programa e manda sua foto para o nosso WhatsApp.